Incentivar a competitividade no norte do país. Mudanças na hidrovia Araguaia-Tocantins vão aumentar a capacidade de navegação. A intervenção deve começar em 2017 e prevê o desgaste das rochas no fundo do rio. A hidrovia do Araguaia-Tocantins, tão sonhada pelo estado do Pará, passa a ser viabilizada com a licitação ocorrida ontem, com um investimento de mais de R$ 520 milhões por parte do governo federal, que permitirá a navegação do rio Tocantins e, acima de tudo, a agregação de valor na cadeia produtiva do estado do Pará, fazendo com que o norte do Brasil seja mais competitivo, demonstrando a preocupação do governo federal com o Pará, com o norte do Brasil, com o crescimento do nosso país.